Às vezes parece que vou fracassar E tuas vestes não posso tocar Ou que meus olhos não se abrirão Pra ver quem és, filho de Davi Às vezes parece que vou fracassar E tuas vestes não posso tocar Ou que meus olhos não se abrirão Pra ver quem és, filho de Davi O meu milagre não vai adiar Pois eu sei que posso alcançar Volto à vida Este não é meu fim Tiro a vida Sou teu filho e não vou desistir Não me entregarei Pois eu for me Eu quero... Tiro a vida 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 Sentir ali Tiro a vida Tiro a vida Tiro a vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí